Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você manter o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você manter o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e entra no clima Você vai montar no meu jumentinho Pra fazer carinho Se você gostar, aí vai voltar E montar de novo E falar pro povo E sabe galopa Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você manter o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e entra no clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você manter o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e entra no clima Eu quero ver você mudar o meu jumento Eu quero ver o teu poder o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você mudar o meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Você vai mudar o meu jumentinho Pra fazer carinho Se você gostar, aí vai voltar E dizer bom povo E mudar de novo E sabe galopa Eu quero ver você fazer o movimento Eu quero ver você mudar o meu jumento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você mudar o meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eita porra, seu pesado Menininho amado, os teclados ao vivo Chama na volta a senhora Com a galopa, galopa e sente o clima Com a galopa e sente o clima Pagando tudo, eu tô no fluxo Garçom traz um absoluto E hoje eu luxo, e hoje eu luxo Ninguém paga minhas contas Mesmo eu quero é posa É hoje que eu amanheço o dia E hoje eu luxo, e hoje eu luxo E hoje eu luxo Pagando tudo, eu tô no fluxo Garçom traz um absoluto E hoje eu luxo, e hoje eu luxo Com a galopa, galopa e sente o clima Com a galopa e sente o clima Pagando tudo, eu tô no fluxo Garçom traz um absoluto Que hoje eu luxo, e hoje eu luxo Ninguém paga minhas contas Mesmo eu quero é posa É hoje que eu amanheço o dia Com a galega pra pegar, pegar, pegar Fico falando em meu nome Cada vez pra mim é pome Porque eu vou dar-lhe nós Sem ter hora pra chegar Com a galega ou não dá luxo Pagando tudo, eu tô no fluxo Garçom traz um absoluto Que hoje eu luxo, e hoje eu luxo Pagando tudo, eu tô no fluxo Garçom traz um absoluto Que hoje eu luxo, e hoje eu luxo Olha o repertório novo Chegando aí menino Chama! Bora ir amar É pra tocar nos paredões Vai Ela passa o ano inteiro esperando o São João Quando chega o mês de junho Acende logo um fogueirão É o forró com pagode Pra tocar nos paredões Quando o vulcão subiu A Carolina foi no chão Ela passa o ano inteiro esperando o São João Quando chega o mês de junho Acende logo um fogueirão É o forró com pagode Pra tocar nos paredões Quando o ir amar Subiu A Carolina foi no chão E ela passa o ano inteiro esperando o São João Quando passa o mês de junho acende logo o fogueirão É o forró com o pagode dominando o paredão Quando o vulcão subiu a Carolina foi do chão Ela passa o ano inteiro esperando o São João Chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o forró com o pagode pra tocar no paredão Quando o vulcão subiu a Carolina foi do chão Carolina, vai pro chão Carolina, vai pro chão E Carolina, vai pro chão Carolina, vai pro chão Eita forrózão! Chama! Bora, bora, bora! Alô vaqueiro, prepara o seu cavalo Hoje nóis vai dar estalo Hoje nóis vai correr boi Tem vaqueado, porroca, cacê, morena Garrezeiro em minha senha E é pra lá que eu vou Prepara o trelo, vaqueiro Que eu tô virado Quem tiver pena da vida Não pode cavar ligado Tem vaqueigado, tem virote e desmantelo Nóis vai pra fazer piseiro Namorado é o bagulho Tem vaqueigado, já tô correndo pra lá Já chamei os meus parceiros Chicote pra estralar Tem vaqueigado, porroca, cacê, piseiro Nóis vai pra gastar dinheiro Bebê e se embriagar Olha a pegada do vaqueiro, menino Prepara o seu cavalo Hoje nóis vai dar estalo Hoje nóis vai correr boi Tem vaqueigado, porroca, cacê, morena Garrezeiro em minha senha E é pra lá que eu vou Prepara o trelo, vaqueiro Que eu tô virado Quem tiver pena da vida Não pode cavar ligado Tem vaqueigado, tem virote e desmantelo Nóis vai pra fazer piseiro Namorado é o bagulho Tem vaqueigado, já tô correndo pra lá Já chamei os meus parceiros Chicote pra estralar Vai ter povão, mulher, cachaça e piseiro Nóis vai pra gastar dinheiro Bebê e se embriagar E aí E aí E aí E aí